No Tag Games de volta, gurizada essa vez o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser do novo quadro aqui do canal que vocês escolheram aqui nos comentários. Eu vi vários comentários, eu vi várias pessoas falando sugestões do novo quadro, só o nome do novo quadro. Só que o que eu achei mais condizente com o que eu vou trazer aqui e que eu mais curti vai ser o FUTHRECT. FUTHRECT, isso aí, FUTHRECT reagindo ao futebol, tanto no videogame como também na vida real. Dessa vez trazendo os bugs aí do PES 2018 e logo mais eu vou estar trazendo um reagindo aos bugs do FIFA 18. Então se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda e vamos lá, gurizada, rumo aos 50 mil inscritos até o final do ano. Vamos para o vídeo, então foi! Lembrando, o vídeo original vai estar aqui no final da descrição, é só vocês passarem lá se forem ver o vídeo original. Então, o primeiro bug aí, tá o cara, fez um golaço aí, de boas, tranquilo, vamos comemorar, tá? De boa, é o jogo do, é o jogo do modo co-op. É, opa, atravessou ali. Ê, rapaziada! Todo mundo atravessou a alambrada ali, né, as placas de publicidade. Que beleza, que beleza, aí. Olha aí, quando o time compra o juiz, que é isso, hein, mano? Nem vou falar de que time brasileiro que esse juiz parece, né? Nem parece aí que ele torce para algum time aí brasileiro, nem vou falar qual. Olha lá, mais um lance. Olha o nome do maluco, cara. Lá da China, lá. Quã? Quã? Isso aí, isso aí, isso aí. Tá, o cara cruzou. Gol, velho! Meu Deus, o cara comprou em cima da goleira, velho. Foi em cima da goleira e foi gol, velho. Como assim, cara? Como assim, velho? Pô, eu vou começar a riscar uns gols. Vai que cola, né? Vai que começa a pegar ali em cima e vai que cola e do nada saem uns gols espírita desse, né? Ah, velho, o cara saiu comemorando o golzinho, né? É, golaço, pô. Ah, vai Messi. Ah, vai Messi. Vai realizar seu... Opa! Que isso, Messi? Você é louco, Messi? Olha isso, velho. Bicho, tem o pé, tem o pé... Que isso? É a lince negra da X-Men, mano? Atravessou o pé do maluco, mano. Cara, eu vou tentar fazer esse drible também, cara. O negócio é liso. O moleque é liso, olha ali. Deus o livre. Que que é habilidade, né, mano? Que que é habilidade do jogador, né, velho? Olha ali. Vai driblar, passou, passou. Que isso, cara? Que isso ali? Meu Deus. Se eu faço isso na vida real, eu tropeço e caio de boca no chão, tá ligado? E os malucos ali chegam até atravessar a bola nas pernas. Beleza, mano. Chega, eu já vi que tu bugou. É o mesmo bug. O cara fez dez vezes o mesmo bug. O cara... O cara não se conteve em bugar uma vez só, em mostrar uma vez só o bug. O cara fez o bug dez vezes e gravou as dez vezes que ele fez o bug. Vamos ao próximo. Olha lá. Tá, o cara tocou pra fora a bola. Não entendi esse. Ele só tocou pra fora a bola. Ou não era esse o bug? Que isso, maluco? O cara cobrou o tiro de meta pra fora, pra... E bugou. Não... Que isso, velho? O negócio não... Ele não deu como que a bola tivesse saído. Olha lá o cara. Olha o jogador do outro time. Vai lá pegar a bola. Mentira que ele pegou a bola, velho. Foi escanteio. Que que é isso? Cara, bugou. Bugou de um jeito tão bugado, velho. Que que o cara fez? Que que vai acontecer nesse lance? Será que ele vai mostrar até acabar a partida? O que que vai acontecer, velho? Simplesmente ninguém consegue encostar na bola. O juiz não para o jogo. Ó, filmou um momento depois. Depois de um tempo. Olha lá, olha lá o goleiro. O carinha foi na ponta do gol. Não aconteceu nada. Cara, não acontece nada. Incrível, incrível. Não acontece nada. Olha lá em outra câmera agora. Griezmann, cabe... Isso não foi meio um bug, né? Foi meio que uma cagada. O cara cabece... Ah, agora é o bug. Que que é isso, maluco? Olha isso. O cara foi comemorar o gol. E se mandou, velho. O cara não quis nem saber. Pegou e seguiu o rumo dele. Foi lá pra... E voltou. Tá brincando, mano. Simplesmente... Tá ligado? Fica por essas mesmo. E não vamos... Ah, depois é o impedimento. Caralho, mano. O cara foi lá comemorar o gol ainda. A vontade de rir é grana. Mas a de chorar é maior. O cara foi comemorar e tava até impedido, mano. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Caralho, isso é um merda, meu irmão. Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Os caras são bons. Que isso? Atravessou o cara e chutou. Só falta ter feito o gol também. Fez o gol, maluco. Não acredito nisso. Mano, se eu tomo um gol desse, eu fico muito putaço, mano. Não imagina, velho. Ah, vou tirar a bola. Não. O cara vai atravessar a pingora do maluco ali. Que isso, velho? Vídeo encontrado na milionésima camada de web. Ah, meu Deus. Só quero ver. Tá, beleza. Vai levar o drible do maluco. Opa, lá vai. Toma um carrinho. Ih, ih, ih. Que isso, maluco? Nossa, mano. Flutuou, entortou a coluna. Que isso, mano? E levantou de boas. Maluco? Que bizarro isso, velho. Olha isso, velho. Parece aquele vídeo da morsa. Não sei das quantas. Ela sabe que aquele vídeo já é tenso pra caramba, velho. Até o Paz é iluminati. Olha aí. Será, hein? Será que o Paz é iluminati? Olha lá. Lançou. Beleza. Que isso, maluco? O cara foi lá pro meio do campo. Meu Deus, velho. Deu um teletransporte do Goku no bagulho, velho. Olha isso. Nossa, velho. Meu Deus, cara. Olha isso. Nossa. E o cara deu o carrinho lá na outra dimensão do campo, tá ligado? Que que... Que isso, velho? Então, cuidado. O vídeo vai ficando por aqui. Esses foram os bugs que eu achei aqui na internet do Paz 2018. Se vocês têm mais vídeos, se vocês querem que eu reaja sobre o Paz, FIFA, sobre algum lance de futebol da vida real, deixe aqui nos comentários que esse é o novo quadro, o Footreact, aqui do canal Noteg Games. Noteg, Footreact, alguma coisa assim que vai ser o nome. Então, deixa o like, se inscreve no canal pra gente tentar chegar até os 50 mil inscritos até o final do ano, beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Fui.